A Foco Produtora traz para o teu verão, me derruba a Open Bar! Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência! 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar! Desde a quinta-feira, 2 de fevereiro, clientes de internet móvel de Tapes tiveram uma grata surpresa. Foi implementado com o fim das transmissões analógicas de emissoras de televisão, o sistema 4G de internet móvel. O sistema de internet 4G é o sucessor direto do 3G, e trouxe avanços significativos na velocidade de conexão e carregamento de dados. A Operadora Vivo, conforme o levantamento de nossa equipe, foi a primeira a disponibilizar o serviço no município. Clientes de outras operadoras devem receber o sistema em breve.